Vai curtir essa rima, prestando atenção Se liga aí, estou numa boa Olha que mulher boa, pode ser nova, pode ser coroa Olho e desfaço, cuidado com a patroa Viajo na ilusão, mas estou com o pé no chão Parece que ela quer fazer uma aproximação Não importa o lugar, vai depender da sua escolha Lembre-se que camisinha é pra ser usada e não pra fazer folha Jogue sua ideia em folha, procurando um lugar que nos acolha Nosso desejo que é sexo, emoção com prevenção Olho pra você perdido, sem concentração Estou numa boa e o tempo voa Olha que mulher boa, pode ser nova, pode ser coroa O tempo voa e eu estou numa boa Estou numa boa e o tempo voa Olha que mulher boa, pode ser nova, pode ser coroa O tempo voa e eu estou numa boa A noite chega, lembro-me do ditado Todas as gatas, as noites só para, fica ligado Estou animado, mulher gosta de homens safados Balança essa bunda, dança até seu corpo ficar suado A rima muda e você pede ajuda E daí a cola meu corpo no seu bruda Sua boca fica muda Meu estilo seduz, agitação toma conta Seu olhar é sinal que você está pronta Depois você toma um banho É hora de relaxar Quem sabe outra vez vai querer me amar A noite é nossa, então sai dessa fossa Sorria pra vida e não seja uma grossa Estou numa boa e o tempo voa Olha que mulher boa, pode ser nova, pode ser coroa O tempo voa e eu estou numa boa Estou numa boa e o tempo voa Olha que mulher boa, pode ser nova, pode ser coroa O tempo voa e eu estou numa boa O tempo voa e eu estou numa boa O tempo voa e eu estou numa boa Numa boa, o tempo voa